Vem a querer se consolar Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu Ainda sou mais eu, você já entrou na de volta Agora fica na tua que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é quem te viu e quem te vê Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu Todo mundo se admira Da mancada que a belezinha deu Que deu no pira E ficou sem nada ter de seu Ela não quis levar fé Na virada da maré Breque! Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Você já entrou na de volta Agora fica na tua Que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Quacaracacá, querido Quacaracacá, fui eu Quacaracacá, querido Quacaracacá, fui eu O vento que venta aqui É mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga de quem mandinga Quacaracacá, querido Quacaracacá, querido Quacaracacá, fui eu É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, nó da madeira Caim na candeia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga e o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa a ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma água no chão É um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um corpo sozinho É o estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma ponta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho Pau, pedra, fim do caminho O resto de toco, é um pouco sozinho Pau, pedra, fim do caminho Resto de toco, toco sozinho Pedra, caminha, toco sozinho Pedra, caminha, toco sozinho Pedra, caminha, toco sozinho Pedra, caminha, eu tô um pouco ligando Pedra, caminha, eu tô um pouco ligando Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas Foi saudado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de muladas Rubras cascadas Chorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas Inundando o coração do pessoal do porão E a exemplo do feiticeiro Gritava então Glória aos piratas As mulatas As sereias Glória à farofa A cachaça As baleias Glória A todas as lutas inglorias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Sabe o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas no cais Mas faz muito tempo Oh, Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao planto meu Ei, 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 ei Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste É a mar da lena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao branco meio É a mar da lena Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra É a mar da lena O que é meu não se divide Tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste É a mar da lena O que é meu não se divide É nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide A lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste É a mar da lena É uma querida É uma querida É uma querida Essa ladeira É uma querida A ladeira da preguiça, essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça, preguiça que eu tive sempre de escrever para a família E de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha E pra saber se o menino já canta cantigas e já não botar mais a mão na barilha E pra falar do mundo fala uma besteira, forma inteira é uma ilha Onde se chega de barco, mãe, que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do frade Que nem lá na ilha de maré Que nem lá na salina das margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça, preguiça que eu tive sempre de escrever para a família E de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha E pra saber se o menino já canta cantigas e já não botar mais a mão na bargui E pra falar do mundo fala uma besteira, forma inteira é uma ilha Onde se chega de barco, mãe, que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do frade Que nem lá na ilha de maré Que nem lá na salina das margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Ela é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça Eu sei se não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais seu pai falou She's living home E meteu um pé na estrada Like a rolling stone Nunca mais você E sai o amor em grupo É unido O dedo em ver, camelo ao vento Amor em flor, que é de um cartaz No presente No presente É uma roupa É uma roupa que não serve mais Que uma nova mudança em breve Eu sei se não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo É uma roupa que não serve mais 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 Que um tempo não serve mais É uma roupa que não serve mais E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvencer E precisamos rejuvencer Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro e na estrada de Santos Você vai me conhecer, é, vai me conhecer Vai pensar até que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade anda junto a mim Eu só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Ah, eu preciso de ajuda Por favor me acuda Eu preciso de ajuda Eu vivo muito só Eu me sinto muito só Mas se acaso numa curva Eu me lembro do meu rumo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu me tiro as curvas As curvas da estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Na distância se perder Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Na estrada de Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Na estrada de Santos Porque as curvas se acabam Eu não tenho mais que passar Eu não Eu não vou mais passar Eu não vou mais Na estrada de Santos As curvas se acabam Eu não vou mais passar Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não vou mais Na estrada de Santos As curvas se acabam Eu não vou mais passar Eu 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 Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de romaria e prece e paz nos desaventos Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar Meu olhar, meu olhar Sou caipira, pera, pora, nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pera, pora, nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pera, pora, nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Pastando solenes no meu jardim Eu quero silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E meu filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Do tamanho ideal Qual a pique saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Hoje cedo Na rua duvidou Quantos brancos horríveis eu vi Eu quero um homem de cor Um deus negro Um deus negro Do Congo Ou daqui Hoje cedo Na rua duvidou Quantos brancos horríveis eu vi Eu quero um homem de cor Um deus negro Do Congo Ou daqui Que se integre No meu sangue europeu Black Black is beautiful Black is beautiful Black is beautiful Black built is so peaceful I want a black, a beautiful Black is beautiful Black is beautiful Black beauty is so peaceful I want a black, I want a beautiful Hoje à noite, amante negro eu vou Enfeitar o meu corpo no teu Eu quero esse homem de cor Um Deus negro do Congo ou daqui Hoje à noite, amante negro eu vou Enfeitar o meu corpo no teu Eu quero esse homem de cor Do Deus negro do Congo ou daqui Que se integre no meu sangue Black is beautiful Black is beautiful Black is beautiful I want a black, I want a beautiful Black is 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 beautiful I want a black Black is beautiful Black is beautiful I want some men I want some women Amém.